Pronto pessoal, aqui a gente vai agora para o PaiCharme, o mesmo código que a gente tinha lá no terminal, a gente vai colar aqui no PaiCharme, já deixei preparadinho aqui, e por que a gente está usando aqui o PaiCharme? Aqui a gente vai conseguir escrever o código mesmo sem ser interativo, o Python interativo, então aqui a gente consegue organizar direitinho, consegue colocar o código em partes, é por isso que a gente está vindo para cá, certo? Vamos testar aqui para ver se ele continua funcionando, está aqui funcionando, beleza, tem um negócio aí, como é um código agora que não é interativo, ou seja, a janela não fica aberta o tempo todo, a gente vai ter que ter um jeito, tem que usar alguma coisa aqui para a gente só fechar a janela quando a gente quiser, deixar ela aberta, e aí eu pesquisando, encontrei um comando chamado turtle.done, o que é que ele faz? É como se ele tivesse assim, acabou de fazer, então deixa a janela do jeito que está, certo? Ele não fecha a janela como aconteceu aqui agora. Vamos ver como é que funciona. Então, vamos tentar organizar aqui esse código, primeiro deixar os impostos lá em cima separadinhos, certo? Uma coisa aqui que tem a ver com configuração, aqui a gente tem a ver também com aparência, esse aqui no final é um código de finalização, o que é importante para a gente analisar direitinho é esse código aqui do meio, certo? Esse código é o que faz a construção do quadrado, não é isso? E você vê que é um código que se repete, ele é um código que se repete e a gente já sabe mais ou menos que quando tem muita repetição, a gente pode usar um laço de repetição. Como é que seria o laço aqui? O que é que está se repetindo? Essas duas linhas repetidas quatro vezes. Então, eu vou colocar aqui um for i in range 4 e eu posso colocar, copiar e colar esse código aqui. Não é isso? Vou até comentar esse daqui. Vocês vão ver que a gente vai ter algum resultado aqui, né? Exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes e com menos linhas de código aqui, né? De um jeito bem mais elegante, você conseguir fazer quatro execuções, basicamente dizendo que está nesse range aqui, certo? Outra coisa que a gente pode dar uma olhada aqui é que existem esses valores aqui, são valores que a gente pode considerar que são alguns parâmetros que a gente está usando. A gente está fazendo um quadrado e no caso são quatro lados. O tamanho aí a gente está dizendo que são 100, 100 pixels de dimensão. E a tartaruga está virando para o lado, 90 graus sempre, certo? Então, a gente pode colocar aqui fora, lados, 4, ângulo, 90 e tamanho, botar 100, certo? Podia ter botado na ordem lá, botar na ordem aqui, certo? E aqui eu substituo lados, tamanho, ângulo, certo? Claro, é de se esperar que tenha o mesmo resultado, né? Pronto, agora estão com as variáveis separadas aí, certo? Se eu quiser mudar, por exemplo, a quantidade de lados aqui, vamos botar, eu quero fazer agora um pentágono, certo? Vamos ver o que é que acontece. Continua com o quadrado. Vocês viram que o último traço aqui foi um traço em cima do quadrado. O que é que tem a ver com as variáveis que a gente já tem antes? Posso botar aqui 10 lados, ele vai continuar sempre andando em cima do traço. O que define que ele está sempre andando no traço? É que não importa quantos lados tenham, se você sempre mantém o mesmo ângulo, ele vai sempre ficar andando como 1, no caso aqui, 90 graus, 1 quadrado, certo? Então, vamos ver se tem algum jeito da gente colocar de uma forma genérica o suficiente para eu dizer que os lados podem ser 3, 4, 5, 6, 7 e que o programa da gente se adapte a esse tipo de parâmetro, essa mudança de parâmetro, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Tentando observar, o ângulo é 90, os lados são 4. Vamos tentar ver de novo como é que essa tartaruguinha está andando, certo? Ela gira 90 graus por vez e depois chega no final, está na mesma posição, certo? Ela, para a posição dela, ela girou 360 graus, certo? A própria tartaruguinha, ela girou 360 graus. Por mais que ela tenha andado, mas se a gente isolar só o giro dela, foi 360 graus, certo? Se a gente pensar desse jeito, a gente talvez consiga colocar aqui que o ângulo, o ângulo pode ser, a gente pode tirar ele como parâmetro e ele deixar como uma variável dependente dos lados, certo? Então, a gente pode colocar aqui, eu vou comentar aqui o ângulo para ver se funciona, certo? Se eu botar 360 dividido por lados, eu consigo fazer o quadrado, certo? Vamos testar com 3 lados, vamos lá, vamos ver se funciona. Pronto, temos um triângulo regular aqui. Então, vamos testar aqui com 5. E aí a gente tem um pentágono regular também. Vamos testar com 6, temos um hexágono, vamos testar com 7, temos um hexágono. Então, o que a gente tem aqui, depois dessa experimentação, posso até tirar o ângulo aqui, que ele foi uma variável intermediária para esse experimento, certo? A gente agora tem como pensar de uma forma mais abstrata ainda. A gente está rodando no programa principal, certo? O que eu quero fazer aqui é pensar em construir uma função. Vou tirar isso aqui que a gente já fez, certo? O que eu vou fazer aqui agora é definir nossa função. E o nome dessa função vai ser polígono. E a gente vai colocar como parâmetros dessa função, lados, tamanho, certo? E aqui, veja o que eu vou basicamente fazer. Eu não vou mais precisar disso, certo? Eu vou, basicamente, colocar esse for dentro dessa função. Eu posso, para deixar até mais organizado aqui, para quem for ler esse código depois, deixar assim. Não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, eu destruí o programa. E agora, hein? Vamos ver de novo aqui. O que é que a gente está fazendo? É uma coisa linda de Python, certo? De Python não, de qualquer linguagem de programação que a gente for fazer. A gente definiu a função, certo? A gente definiu como é que ela vai funcionar. Eu estou chamando, dizendo que essa função é polígono. Tem lado, tem como parâmetro lado. E tamanho, certo? Eu só defini ela. Eu disse, Python armazena essa função aqui na memória. Para que ela realmente funcione, como vocês já devem ter visto, A gente tem que chamar ela. A gente tem que invocar essa função. E para invocar essa função, você chama ela no corpo do código do programa principal que estiver rodando. Eu vou querer fazer aqui um polígono de oito lados e de tamanho 100. E aí, agora sim, eu tenho um octógono aqui. Aqui você define a função. Enquanto não chamar, nada vai ser executado. O seu códigozinho aqui vai ficar dentro dessa função, guardadinho. Só quando você chama esse código, é que esse código vai ser rodado, certo? Então, eu estou pensando em fazer uma coisa interessante aqui com esse código, certo? Eu reduzi esse código agora à execução de um polígono como esse. Polígono de oito. Eu posso fazer aqui embaixo polígono de quatro. Certo? Eu posso fazer aqui embaixo polígono de cinco. Vamos ver o que acontece. Fiz o de oito, fiz o de quatro, fiz o de cinco. Fica legal, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar aqui. A gente vai colocar esse código que ficou super repetitivo. Toda vez que se repete, a gente usa um laço de repetição, né? Vou colocar aqui for. Vamos fazer até um de dez, certo? Então, vamos ver se funciona. Vamos dar um print aqui só para experimentar, certo? Print i. Eu não estou chamando mais a função polígono lá em cima. Eles vão criar aí uma tela para mim. A tartaruga vai ficar parada. Mas aqui, ó. A gente está vendo no console que está imprimindo de zero a nove, certo? Certo? Vamos ver o que acontece. Se eu colocar isso aqui. Polígono. Lado. Vai ser i. E o tamanho vai ser cem, certo? Opa. Um errozinho básico aqui, né? Zero division error. Ou seja, está dizendo que em alguma parte do meu programa, algum número está sendo dividido por zero. Como a gente viu antes, o range gera de zero a nove. Então, o primeiro que vem aqui é zero. E aqui dentro da minha função, eu estou dizendo que é 360 dividido por lados. E se aqui está vindo zero, quando vem completar aqui zero, 360 é dividido por zero. Na matemática da gente, não existe divisão por zero, certo? Então, esse range aqui, a gente viu que para a gente acelerar o passo aqui, vamos deixar já começando por três, vai até nove. A gente pode botar aqui, sei lá, até doze, que ele vai até onze. Vamos botar três até aqui, vai até doze, certo? Só que ainda fica muito lento, né? Talvez tenha uma forma de a gente acelerar o passo aí da tartaruga. Pronto. Primeiro, vamos tentar acelerar aqui. Vamos acelerar, colocar, eu tenho aqui anotado em algum lugar, que é t.speed. Eu estou dizendo que a tartaruga da gente vai ter velocidade 100. Pronto. Fica mais rápido aqui para a gente ver o resultado final, certo? Aqui, até em, está dizendo, return on set the turtle speed. Aí, option number de zero a dez. Qualquer coisa acima de dez e menor do que 0.5 é setada à velocidade zero. Ou seja, se eu botar zero aqui, quer dizer que vai na máxima velocidade. Meio contra-intuitivo, mas é como funciona aí, certo? Beleza. O último passo aqui desse exercício, dessa experimentação que a gente está fazendo, eu queria que cada polígono tivesse uma cor diferente, certo? E aí, eu vou colocar aqui um outro parâmetro. E vou definir que a cor dessa tartaruga vai ser o que vier no parâmetro cor. Vou ver aqui o que é que tem escrito no color. É sempre interessante ver a referência. Tem dizendo aqui que a cor, ó, color string, certo? E tem aqui os nomes das cores, alguns exemplos aqui, ó, usando red, red, green, certo? Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso aqui. Vou tentar colocar uma cor aqui. Vou botar red. Certo? Certo? Vamos ver o que é que acontece. Pronto. Eu defini que ia ser só uma cor. Nesse caso aí, foi vermelho. Estou sempre chamando com vermelho aqui, certo? O que a gente quer aqui é chamar com várias cores diferentes, certo? Eu vou botar black aqui. Para mostrar que a gente tem a cor aqui diferente. Certo? E aí, eu fui já na internet e peguei as cores do arco-íris, certo? Já em inglês, tudo certinho. E eu vou criar uma variável cores aqui. E vou trazer a lista de cores do arco-íris com os nomezinhos. E aqui, vocês veem que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete cores. Certo? E aqui, eu tenho um range que vai de três até treze. Tirando o treze. Como é que a gente faz aqui para pegar essas cores dessa lista? E mesmo que seja assim, que a gente tenha essa gradação de cores, quando ele passar de um determinado patamar, ele continue pegando a próxima cor, certo? Pega a violeta. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu quero que ele pegue de novo a violeta. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu posso tentar fazer aqui, ó, um for. Vou tirar esse for daqui de dentro. Vou comentar por enquanto esse for. Tem um truquezinho bem legal. Eu aprendi nos ídolos. Vou botar aqui nos ídolos da graduação do Centro de Informática. Deixa eu botar aqui. Vou botar dez, certo? Só como exemplo. Lá embaixo começa em três. Vocês vão ver que não importa muito, não. Deixa eu explicar direito. Eu vou dar um print aqui em cores e vou dar um index i, certo? Vamos ver o que acontece. Veja que legal. List index out of range. Eu vou fazer uma coisinha bonitinha aqui. Que é para a gente... Botar aqui. i, e eu vou fazer... Estou imprimindo o i, e vou imprimir cores i, certo? Vamos ver o que acontece aqui. Ele imprime tudo direitinho. Quando ele vai passar para o set, não existe elemento set aqui nessa lista. Essa lista só tem sete elementos começando com zero. Então, é zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando ele vai para o set, ele vai dar um erro. Ele diz que... List index out of range, certo? O que eu vou fazer aqui é meio que fazer uma dissociação entre o i que vem do for, certo? Que está vindo dessa range aqui, que vai até nove, de zero a nove. Vou colocar esse operador e dizer que esse operador aí é o resto da divisão. O resto da divisão do tamanho de cores. Certo? Vamos ver o que acontece aqui agora. Olha que legal. Ele vai até o nove, de zero a nove. Não deu erro nenhum. Está tudo bonitinho aqui. Inclusive, a tela está aberta aqui. Essa tela que ainda não está se importando muito com ela. Mas, ela começa com zero. Depois vai para um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o último item da lista. Quando ele for para o set, vê que legal. Ele vai para o primeiro elemento da lista, certo? Então, a gente meio que está caminhando a quantidade de vezes nessa lista circularmente. E isso é o que esse comando aqui, o resto da divisão faz. Certo? É o resto. Então, ele pega o que é que é len cores. Vamos ver o que é que é len cores. Deixa eu tirar. Deixa eu comentar isso aqui. Vamos ver o que é len cores. Não pinta aqui. Len cores. É sete. Vamos voltar aqui. Então, zero, módulo. Isso aqui é o que chama de módulo, também o resto da divisão. Zero, módulo sete, é quanto? É zero. Um, módulo sete, é um. Dois, módulo sete, é dois. Dois, módulo sete, é três. Quatro, módulo sete, é quatro. Cinco, módulo sete, é cinco. Seis, módulo sete, é seis. Sete, módulo sete, ou seja, sete dividido por sete, tem algum resto? É zero. Ele volta para zero. Oito, módulo sete, qual o resto da divisão de oito dividido por sete? Vai dar um e sobra um. Não é isso? A gente está só interessado no resto. Então, é um. Nove, consequência, nove, módulo sete, é dois. Aí fica em nove, mesmo que a gente parou em nove, né? Certo? Então, por isso que esse comandinho é tão interessante para a gente fazer esse tipo de passo, de passo a passo, numa lista, quando o range que a gente está andando pode ser maior do que a lista. A gente vai sempre andar ela de forma circular. E é o que eu quero fazer aqui agora, certo? Eu vou pegar isso que a gente fez lá em cima. E vou pegar cores. Isso aqui, eu vou copiar isso aqui. Vou comentar isso aqui, que a gente não precisa. Isso aqui embaixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cores, vai ser i, módulo, len. Ah, pô, mas está começando com três aqui. Não importa, certo? Não importa. Eu vou querer que comece com três, certo? Eu vou querer que comece, por exemplo, com zero, um, dois, três. Vai começar com verde, certo? Vamos ver como é que funciona. Começou com verde e foi caminhando. Está vendo que o verde aqui se repetiu. Por quê? Depois de um, dois, três. Eu estou apontando com o meu dedo na tela. Vocês não estão vendo nunca. Mas está vendo que o verde aqui, ele se repetiu. Se repetiu depois de quantas vezes? Depois do tamanho que eu coloquei lá. De cores. Cores tem sete. Então, o primeiro foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fez sete. Voltou para o começo. O começo dele foi o começo de range três. O que a gente faz aqui para ele começar em violeta mesmo? Eu venho aqui. Eu posso colocar aqui. E menos. Para ele ficar zero, ele começa com três. Eu vou colocar menos três. Vamos ver primeiro aqui. Certo? Começou com violeta. Agora, eu só ajustei a posição de quem começa. Pronto. E com isso, a gente termina essa exploração daqui. Beleza? 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 Beleza?